E aí meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito desse Foregrip Vertical Pessoal, antes de mais nada, aqui na descrição do vídeo está o link aonde você acha esse Foregrip Vertical e eu vou falar algumas coisinhas deles aqui para vocês, vocês vão gostar, tá? Esse aqui foi comprado no AliExpress, demora em média de 15 a 30 dias, pode demorar um pouquinho mais, mas é normal porque é uma compra internacional, né? Vamos lá, o que é um Foregrip? O Foregrip nada mais é que uma telha, tá? É uma telha, só que é uma telha tática, é utilizado muito em arma de fogo, principalmente as verticals que é para você ter um apoio bem bacana assim, para ela não te dar o tranco, né? No nosso caso aqui, é uma TCP, ela não dá tranco, então é mais para que você dê uma beleza na sua arma dá um apoio de tiro bacana para tiro de precisão Então vamos ao que interessa Olha, o bacana desse Foregrip aqui é que ele é fixado na arma e você consegue retirar ele muito fácil Trilha de 20mm e serve na caçadura perfeitamente E ele vem aqui com um pequeno compartimento Onde você pode colocar chumbo, onde você pode colocar suas chaves Algum isqueiro, alguma coisa que você vai transportar Que você não queira ficar transportando no bolso ou na mão Então tem esse compartimento aqui Tem alguns que não tem, tem que tomar cuidado com o que você vai comprar Então não deixe de acessar o link aqui para comprar o correto, ok? Mas vamos fechar aqui Eu vou mostrar para vocês como é fácil você instalar e retirar esse Foregrip aqui, ó Como vocês sabem, a caçadora tem um trilho de 20mm Vamos retirar o cano aqui Retira-se o cano No caso aqui, pessoal, já estou com o meu bipé Esse bipé é bem bacaninha, é um bipé de plástico Também tem um vídeo só desse bipé aqui Se você tiver interesse nesse bipé de plástico Vai lá, acessa, vale a pena E tem a telha original da caçadora A telha original da caçadora Vou explicar para vocês como você instala ela e retira ela A telha da caçadora é presa por um parafuso aqui E é só sob pressão, tá? Você só dá uma voltinha aqui Retirou a telha Muito fácil, né? Muito fácil mesmo Agora podemos botar o bipé aqui também Que é bem tranquilo Porque eu quero usar ela com o bipé Vamos colocar aqui E vamos instalar novamente o cano Ó, está aqui A telha original já saiu E vamos colocar o foregrip vertical Que nada mais é, no nosso caso, que uma telha, tá? Bom, pessoal O foregrip vertical está instalado Está aqui com o bipé normalmente O bipé continua funcionando E ela fica dessa maneira aqui Qual é a vantagem de você utilizar um foregrip vertical? Olha, como que você fica O seu apoio fica muito melhor, ó Tá vendo? E você também pode fazer o apoio assim, ó Ok? Você pode fazer o apoio dessa maneira Você pode fazer o apoio dessa maneira aqui também Com as duas mãos bem fixadas Então no tiro de precisão te ajuda muito E tem a vantagem, nesse caso aqui, em especial Ter um Ter um compartimento Onde você pode colocar a sua chave aqui Colocar o seu chumbinho Colocar tudo que você precisa Nesse compartimento aqui, né? Então fica show de bola Vamos fazer um tiro de precisão Você tem um apoio muito maior aqui Ou mesmo assim, ó Ok? Pessoal, espero que tenha gostado desse vídeo Muito obrigado E até a próxima E até a próxima